Música Olá, o seu capanema agora já está começando. Polícia militar aborda motociclista em atitude suspeita. E motocicleta totalmente modificada é apreendida. E mais, segunda conferência municipal das cidades é realizada em Capanema no Clube Massal. Você vai acompanhar estas e outras notícias no seu programa Capanema Agora, que já está no ar. Música Muito boa tarde, hoje quarta-feira são 29 de maio de 2013. Mais um mês se passando, graças a Deus. Boa tarde, minha amiga dona de casa. Boa tarde, meu patrão, meu amigo chefe de família. Obrigado pela sua audiência e um bom almoço para você. Para você que já almoçou, boa tarde, né? Dois jovens circulavam pelas ruas da cidade em uma motocicleta totalmente modificada. Sem velocímetros, sem a sinalização adequada, sem a placa, o que chamou a atenção de uma guarnição da polícia militar. Eles foram abordados e a motocicleta que estava em atitude suspeita foi apreendida. Jacó, na tela. Na noite desta terça-feira, por volta das 22h15, a guarnição da polícia militar de Capanema, sob o comando do sargento Gesiel, abordou dois jovens na avenida João Paulo II com a Arsalinha Bud. Os elementos estavam em uma motocicleta Honda Fan de cor cinza. Após a abordagem, a polícia militar acionou a guarda municipal, pois apesar de se tratar de um veículo novo, estava totalmente descaracterizada. Sem placa, sem carenagem e sem farol. São dois elementos em atitude suspeita. Rodando em uma moto aqui pelos bairros de Capanema. E a viatura, a minha guarnição, abordou. Abordou os dois. Não foi nada, não foi encontrado nada com eles. Mas a moto se encontra em uma situação, as características alteradas, sem farol, sem placa, sem carenagem. Abordamos e acionamos a guarda municipal e a moto vai ser recolhida para o pátio do Demitran. Na mesma noite, a polícia recebeu uma denúncia que houve um assalto no bairro Santa Luzia. E segundo populares, os assaltantes estavam em uma moto escura. Como um dos indivíduos já é conhecido pela polícia militar, o Eric, vulgo Nilo, que já tem passagem pela polícia, foi aguardado a chegada da vítima para fazer o reconhecimento. E após observar, não foram reconhecidos. Os jovens foram liberados e a motocicleta foi levada pela guarda municipal até a sede do Demitran. O tráfego de veículos irregulares no município de Capanema vem se tornando um problema sério e dificulta o trabalho de fiscalização, mas a guarda municipal e a polícia militar estão no encalque dessas pessoas e as abordagens continuarão. Positivo. Pode gerar até um acidente. Gera um acidente tanto ao próprio condutor como a terceiros. É uma situação crítica, mas a gente está tentando inibir a ação dessas pessoas. Na verdade, eu como participante da população de Capanema, como cidadão capanemense, só tenho a agradecer, assim como toda a sociedade capanemense, a polícia militar, por esse excelente trabalho que está desenvolvendo aí, coibindo essas pessoas que estão agindo de maneira irregular. Nunca se sabe qual a verdadeira intenção de um indivíduo desse que circula pela cidade é uma moto nessas condições, totalmente alterada, sem farol, sem placas. Algumas dessas motos são alteradas, são modificadas e ficam nessas condições aí, como você pode ver nas imagens, para práticas de rali e trilhas. Os aventureiros, aquela galera que gosta de uma aventura radical, fazem isso. Mas somente no dia que a trilha ou rali vai ser realizada. Depois, eles colocam uma placa e tudo, deixa tudo normal e não ficam rodando pela cidade com a moto nessas condições. Portanto, os dois jovens foram abordados porque estavam em atitude suspeita. Mas como não constava nada contra eles, como não foi encontrado nada com eles, quem se está em crime, apenas a moto foi apreendida, apenas a motocicleta foi apreendida e já se encontra no Departamento Municipal de Trânsito em Capanema. Parabéns ao Sargento Gesiel e à Guarnição pelo excelente trabalho inibindo a criminalidade em Capanema. Agora, vamos ao nosso promocional falar para você da loja Radisco Magazine. Sabia que presentear a mulher da sua vida com as melhores marcas do Brasil é fácil, fácil? Vem para a Radisco Magazine. Aqui você vai encontrar os relógios e óculos mais desejados da Ana Hickman, Fóssil, Adidas, Vitor Udo e Raipan. Na Radisco, você vai presentear a sua mulher com calças, bermudas e blusinhas da Calvin Klein, Mark Blank, Coca-Cola, Lança Perfume e Planet Girls. Maravilha! Já pensou ganhar uma dessas 10 TVs de LED? Só na Radisco Magazine você encontra essas ofertas e promoções. Daqui a pouco no próximo bloco a gente vai falar de esporte. Vamos falar de UFC MMA, o lutador de MMA, o atleta capanemense Tigrão, que faz parte da equipe Super Pato, esteve participando de um campeonato, um torneio de MMA na cidade de Mãe do Rio e trouxe mais um título para a Capanema após o intervalo. De volta no seu Capanema agora, muito boa tarde, é você que ligou a sua TV agora no seu SBT Capanema. Não esquecendo que hoje teremos também a transmissão do programa SBT Pará. Passamos aí alguns dias sem transmitir o programa, pedimos desculpas aos nossos telespectadores que tanto amam a nossa programação e acompanham. Alguns chegaram a ligar e questionaram o que está acontecendo, mas voltamos a transmitir o programa, a exibir o programa ontem na programação do SBT e hoje continua o programa SBT Pará com o companheiro Nielson Martins. Agora vamos ao nosso promocional falar para você das promoções da loja que tem um coração de mãe, a loja Marilar. Sua mãe merece um presente com todo o coração. Marilar, lavadora Arno Lavette Max, uma mais nove de cinquenta e oito e quarenta e um. Armário Kits Paraná, sinos, color, seis portas, uma mais nove de trinta e dois e setenta. Roupeiro de imóvel, Atenas, quatro portas e duas gavetas, uma mais nove de quarenta e três e cinquenta. Antena parabólica, hot sat com controle, uma mais nove de quarenta e quatro e noventa e nove. Marilar, a loja com coração de mãe. O atleta capanemense Tigrão, que faz parte aí da equipe Super Pato, lutador de MMA, esteve participando de um campeonato de MMA na cidade de Mãe do Rio, no município de Mãe do Rio e conquistou mais um título para a Capanema, dessa vez da categoria de oitenta e quatro quilos. Parabéns ao Tigrão, nosso repórter Tiago Moraes esteve lá, conversou com ele, com o líder da equipe, o lutador de MMA também, Caio Paturi. Tigrão, parabéns. Jacó, aqui na tela. O quinto Super Fight realizado em Mãe do Rio, no nordeste do Pará, valendo o Cinturão Super Fight MMA, realizado no sábado, dia 25, no ginásio de esporte do Tocilas Freitas, foi palco de mais uma conquista de um lutador capanemense. Ele, que é aluno do também lutador Paturi, enfrentou o lutador Zé Travassos, de Mãe do Rio, e falou a nossa reportagem sobre a dificuldade e a satisfação de vencer e representar o município de Capanema. E aproveitou a oportunidade para pedir apoio, pois as portas estão se abrindo para os atletas capanemenses. Mas é necessário a colaboração de todos. Foi bastante difícil, foram três rounds bem disputados, de trocação, de puro jiu-jitsu, aonde o meu jiu-jitsu mais uma vez prevaleceu no município de Mãe do Rio, aonde eu venho da academia do meu irmão, do Paturi. Eu quero agradecer a todos que me apoiaram, a minha família, meus primos, meu irmão principalmente, que me incentivou em todos os momentos. E como ele mesmo disse, mais uma vez Capanema ganhou dois cinturões. As artes marciais mistas utilizam uma grande escala de técnicas permitidas, como golpes utilizando os punhos, pés, cotovelos, joelhos, além de técnicas de imobilização, como lances e alavancas. Mas que não deixa de ser um esporte voltado para a educação, e cada vez mais o município de Capanema vem crescendo com essa categoria. E a Academia de Luta Super Patos é celeiro de atletas capacitados. E com mais essa vitória, já traz o segundo cinturão para o município de Capanema. E para isso a gente treina todos os dias. Capanema é cheio de campeões, então tem várias e várias academias aqui. Então Capanema, graças a Deus, está bem representado, não só por mim, pelos meus atletas, como por todos os atletas que tem na cidade. Eu estou lutando aqui no dia 7 de junho, lá na Arena Carlos Gomes. Estou lutando eu e cinco alunos meus. Então, eu acho, eu creio eu, que deve ser a última luta que eu faço aqui no Pará. Eu tenho uma luta para fazer em Belém. Não sei se vou fazer ela, porque estou indo lutar no Rio de Janeiro. E estou treinando todos os dias, todos os dias mesmo, dando o melhor de mim. E tudo que eu tenho para passar para os meus alunos, eu estou passando. Para poder representar o melhor nosso município. Estão conquistando e trazendo títulos para Capanema, porém, precisam de apoio. Os empresários, os comerciantes de Capanema precisam dar mais atenção aos nossos atletas que estão aí despontando nas melhores categorias do MMA. É uma categoria que está crescendo, um esporte que está crescendo por todo o mundo. Já conquistou o lugar merecido nos esportes. Já é paixão mundial e, por que também não dizer paixão nacional? Temos aí nossos representantes, não só da equipe Super Pato. Está aí o atleta Caio Paturi, que também já conquistou títulos para Capanema. Tem também o Pitbull, que está despontando na categoria aí pelo Brasil afora e até participando de lutas internacionais. E está aí também o Tigrão, um atleta capanemense, lutador de MMA, trazendo mais um título para Capanema. Conquistou o título aí pela categoria 84 quilos, num super fight que aconteceu em Mãe do Rio. Parabéns, Tigrão, parabéns a toda a equipe Super Pato e a todos os lutadores e atletas capanemenses. Vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco nós falamos da segunda conferência municipal das cidades que acontece hoje em Capanema, na sede do Nassau. Após os nossos comerciais. Rapidinho, hein? Não sai daí. De volta no seu Capanema agora, o último bloco. Infelizmente o tempo passa rápido. Vamos falar dos nossos promocionais, falar de preços baixos e as melhores ofertas. Falar da loja a renovar. Extra, 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 grande oportunidade, super negociação de débitos. Você que tem contas em atraso na Renovar, procure nossa loja e confira maneiras incríveis para quitar ou renegociar seus débitos. Quanto maior o atraso, maior o desconto. Estamos aguardando por você. Compareça e recupere seu crédito. Grandes negócios com os melhores preços aguardam por você. Na loja a renovar. A renovar, Avenida Barão de Capanema, Centro. Aproveite as promoções que só a loja a renovar tem para você. Hoje acontece em Capanema, no Clube Nassau, na sede do Nassau, a segunda conferência municipal das cidades. Representantes e presidentes de associações, líderes comunitários de Capanema e autoridades políticas do município estão participando, trazendo soluções, sugestões e discutindo com a sociedade projetos para melhorar o nosso município. Jacó, aqui na tela. Com a participação da população e representantes de instituições públicas e associações, a Prefeitura Municipal de Capanema realiza hoje a segunda conferência municipal das cidades. O evento visa discutir soluções para problemas apresentados nas áreas de acessibilidade, saneamento básico e outros setores da comunidade. O evento acontece hoje em Capanema e nós iremos conversar com representantes de algumas associações e outras instituições públicas do município estarão falando sobre a importância dessa segunda conferência municipal das cidades. O evento é promovido em todo o Brasil e tem como principal objetivo trazer à tona os problemas estruturais enfrentados pela comunidade e discutir soluções para contribuir com desenvolvimento urbano. Agora eu converso com a presidente do Centro de Moradores do Bairro São Pedro e São Paulo, Dona Josi Alves, que também está participando da segunda conferência. Dona Josi, qual a importância dessa conferência para os moradores do Bairro São Pedro e São Paulo? Para a nossa comunidade é importante a participação. Quem dera que todas as associações pudessem participar, porque é aqui que a gente fica sabendo do que acontece, do que vem para o nosso município, do que vem para o nosso bairro. Aqui a gente pode discutir, fazer pedido, dizer o que a gente está precisando do nosso bairro, na nossa comunidade. Então eu acho que um vereador deveria, pelo menos são 13 vereadores ou 15, deveria, se cada um deles procurasse visitar cada bairro para ver a situação. Eles precisam ter um contato mais velho? Precisa ter um contato com a comunidade, com a população, mas a gente não vê esse contato. A gente vê tanto, eles brigam, brigam, brigam na Câmara e depois a gente não vê resultado de nada. Então eu acho que o tempo que eles brigam lá na Câmara, eles têm que visitar as comunidades. Agora eu converso com o jovem Marcos Santos, ele que representa o presidente da Associação da Sétima Travessa. Marcos, qual o objetivo de vocês, como representante da Associação da Sétima Travessa, nessa conferência? Nós vemos que aqui os temas abordados são temas que nos trazem algo que se colocado em prática. Tão somente assim para os interiores, a gente receberia alguns recursos melhores do que a gente hoje, a gente tem que usufruir nos interiores. A participação das comunidades da zona rural de Capanema é de grande importância nessa conferência? Com certeza. Assim, pelo tema que eu vejo a ser abordado, muito eu gostaria que muitos outros estivessem aqui com a gente para poder ver aquilo que o município está desenvolvendo, que poderia chegar não somente ao povo do interior. De acordo com o secretário de Planejamento, Afrânio Feijão, as propostas de melhorias apresentadas durante as etapas municipal, estadual e nacional são encaminhadas para o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Que nós possamos fazer, trazer à sociedade melhorias, buscar sempre melhorias para o nosso município. A conferência de cidades, ele traz três temas, saneamento, ambientação, transporte, mobilidade e acessibilidade. São temas principais que hoje o Brasil vem implementando a título nacional. As principais pautas discutidas são saneamento, trânsito, transporte público e mobilidade urbana. Bem, nós esperamos que essas conferências que estão sendo realizadas em Capanema, aconteceu até ontem a Conferência Municipal de Educação. Nós esperamos que essa Conferência Municipal das Cidades e outras conferências que venham a acontecer, se não me falha a memória, a próxima que vai acontecer é a Conferência Municipal de Meio Ambiente. Nós esperamos que o resultado dessas conferências sejam positivos e que sejam percebidos, não só através de documentos, através de palavras, mas sim em ações que venham contribuir para o desenvolvimento do município. E principalmente da zona rural, porque a zona rural que mantém, que sustenta a população de Capanema, nosso amigo produtor rural, nosso amigo agricultor, eles que trabalham na lavoura, no serroçado dia a dia, estão aí também participando desta conferência. Como disse o nosso amigo representante, Marcos Santos, representante da Associação dos Moradores da Sétima Travessa, seria bom, seria maravilhoso se toda a comunidade da zona rural estivesse lá também para debater, para apresentar soluções e discutir projetos que venham melhorar a nossa cidade, em especial a zona rural que nós tantos respeitamos, os trabalhadores que trabalham de sol a sol aí para melhorar a nossa cidade, desenvolver mais o município de Capanema, sustentam a nossa economia. Também empresários, representantes de grandes indústrias e empresas, comerciantes de Capanema, estão participando dessa conferência. É a segunda conferência municipal das cidades que acontece hoje na sede do Nassau, em Capanema. Nosso programa chegando ao final. Antes disso, deixa eu mandar abraço. Abraço para a Márcia Ilane, telespectadora assídua da nossa programação, também para os moradores do bairro Nazaré e também do bairro Santa Luzia. E aos moradores do bairro São Pedro e São Paulo, que segundo a presidente e a líder do Centro Comunitário, acompanham frequentemente a nossa programação, especialmente o programa Capanema agora. Sintam-se todos abraçados. Nosso programa está ficando por aqui. Obrigado a todos. Fica agora com o SBT Pará, com o Nielson Martins. Obrigado a todos. Obrigado, minha gente. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.